Como vocês estão? Vou começar mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo vai ser de rotina e como vocês estão vendo, já estou conseguindo falar. Já tirei os pontos, já estou bem, graças a Deus. Muita gente estava me mandando mensagem perguntando por que eu estava sumida. Eu fiquei um pouco sumida porque minhas matérias da faculdade acumularam. Eu também estou fazendo algumas horas complementares de cursos online. E aí eu decidi ficar um pouco ausente da internet, mas eu já vou gravar 100% para vocês tudo, tudo, tudo. E é isso, minha gente. Deixa eu contar para vocês que eu agora estou amando organizar a casa na parte da noite. Sério, gente. Olha, é um vício organizar a casa à noite. Sabe o que eu tenho feito? Tenho estudado na parte da manhã, aí eu paro para almoçar, estudo na parte da tarde e dá 6, 7 horas assim eu paro e vou organizar a casa. E aí no outro dia quando eu acordo a casa já está toda organizada. Sério, eu indico para vocês aí. Então eu estou amando organizar a casa na parte da noite. Comentem aí qual horário que vocês organizam a casa. Porque antes eu organizava na parte da manhã, mas agora eu estou começando a gostar organizar a casa na parte da noite. Porque como eu montei um cronograma de estudo, eu organizo a casa na parte da noite. No outro dia de manhã eu já consigo acordar e já estudando com a mente limpa, sabe? Antes não, eu acordava, limpava a casa e depois eu ia começar a estudar. E estou amando essa nova rotina que eu criei. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo da minha rotina, se inscrevam no canal, dá o like. Comenta, gente, no vídeo. Porque vocês comentando ajuda muito o perfil crescer. Ajuda o YouTube a entregar vídeos para mais pessoas. A casa não está muito bagunçada. Eu tenho que passar um paninho, tirar pó, dar uma limpada no banheiro, organizar a cozinha. E vamos lá para mais um vídeo de hoje. O Instagram sempre acompanha todos os meus recebidos, né? Mas aqui eu quase não gravo para vocês, mas eu prometo que eu vou começar a gravar. Eu recebi essa bolsa, essas bolsas, né? Da DV, é bolsas. Ela é uma loja online, ó, aqui do Rio de Janeiro. Mas ela vende, gente, a varejo, o atacado, as bolsas são lindas. Eu acho que no vlog de São Paulo eu mostrei uma bolsa preta, assim, que eu achei maravilhosa. Então é também da loja. E sempre tem coleção nova, olha só. Eu amei essa daqui com detalhe. E eu surpreendico para vocês, para quem tem interesse, eu vou marcar aqui o Instagram. As bolsas são de ótima qualidade, ó. E combina com tudo, olha só. Coisa linda. Esse é o meu robozinho, né? É, ele é automático, ele carrega, ó, tá vendo no carregador. Muita gente me manda mensagem perguntando se vale a pena, gente. Vocês não têm noção, não. Como vale a pena? Hoje eu vou gravar para vocês a organização aqui da casa e vocês vão ver como vale a pena. Ele é recarregável e enquanto eu estou fazendo uma coisa, ele está fazendo outra. O que eu faço? A bateria dele dura em torno de uma hora e meia. Então, eu coloco para carregar a noite inteira e uso no outro dia, né? Eu fecho todas as portas dos cômodos e deixo ele varrendo só a sala. Depois eu coloco ele varrendo só o quarto. Depois a cozinha. E eu senti que ele aspira assim melhor, sabe? Ele aspirando um cômodo por vez. E eu surpreendico para vocês. Eu paguei nele 399. Depois eu vou ver se eu coloco o link aqui para vocês. E ele ajuda demais. Eu tenho outro aspirador de pó manual, mas hoje eu uso mais para limpar o carro, limpar sofá, cama. E esse aqui me ajuda muito porque enquanto eu estou fazendo uma coisa, ele está fazendo outra. E esse aqui me ajuda muito. E esse aqui me ajuda muito. E sobre as cadeiras eu uso capa para proteger, ó. Elas estão com capas, tá vendo? E eu surpreendico para vocês. Eu vou colocar aqui o arroba das capas que eu recebi. As capas são muito boas e assim, super protege elas, sabe? No dia a dia, ó. Falei para vocês sobre ajuda. Enquanto eu estou fazendo as coisas, ele vai limpando tudo. Então ajuda muito, ajuda muito, gente. Eu surpreendico para vocês. Não tenho o que reclamar, ó. Para limpar a mesa, eu gosto muito de usar esse meu limpa vidro. Aqui, ó. Na estante, lustre é móvel. Ó, iluminador de odores para passar no chão também. Para finalizar o veja. E agora eu vou terminar de organizar aqui a sala. E vou continuar gravando para vocês. E agora eu vou começar a gravar. E agora eu vou começar a gravar. Vou organizar aqui agora a minha baguncinha. Meu cantinho de estudos eu mudei. Antes ele ficava lá no outro nosso quarto. Agora eu trouxe ele aqui para o quarto de ódipos. Na verdade, eu fiz uma mudança do quarto de ódipos. Se vocês quiserem, depois eu posso gravar um tour. Não tem mais cama aqui. Eu fiz um escritório, né? Para mim e para a Alain aqui. E agora eu vou organizar aqui a minha baguncinha, ó. Que tem algumas matérias que eu sempre separo. Meu cronograma de aula, ó. Eu sempre deixo aqui também para me ajudar. É, cumpri certinho. E é isso. Deixa eu organizar aqui. Gente, o tour dessa penteadera deu tanto sucesso aqui, hein? E depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um novo tour mostrando meu dia a dia com ela e como ela é maravilhosa. A única coisa que eu mudaria seria a gaveta daqui. E, ó, a Pandora faz ela de casinha. Onde ela fica? Ali embaixo. E, ó, a Pandora faz ela de casinha. E, ó, a Pandora faz ela de casinha. E, ó, a Pandora faz ela de casinha. Passei pano, tudo organizadinho. Aqui fora também eu lavei. Ó, para ficar limpinho, para cuidar dos cachorros. Agora eu prendi eles para terminar de organizar aqui as coisas. E já arrumei nosso quarto, arrumei esse outro quarto. E o banheiro eu lavei, como eu falei para vocês. Gente, eu tenho um toque com o banheiro. Que praticamente todos os dias eu lavo. Sabe? Como aqui em casa é só um banheiro só, então a gente usa muitas vezes, né, ao dia. Então eu lavo todos os dias o banheiro. Me contem aqui embaixo se vocês lavam o banheiro todo dia, mas eu lavo todos os dias. E agora eu vou para a cozinha. Ela foi para o basquete. E aí vai passar na mãe dele. E a mãe dele mandou janta para a gente. Graças a Deus. Não vou precisar fazer janta hoje. Só vou organizar mesmo. E vou continuar gravando tudo para vocês. Tchau, 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 tchau. Bom, ó, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouquinho da minha rotina noturna. Para basicamente organizar a casa. Já são meia-noite, agora eu vou dormir. E amanhã eu vou continuar esse vlog para vocês aí da minha rotina na parte da manhã. Tô pensando em fazer minha unha amanhã, fazer alongamento de novo. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo.